Abre aqui o telão que nós vamos trazer as informações policiais com o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. Mais uma vez, um ótimo dia pra você, Douglas. Ótimo dia pra você, Fabio Henrique, pra você, amigo, que acompanha o Balanço Geral. E nós vamos com as notícias policiais do final de semana. A gente vai conversar sobre a Festa da Farinha. Festa da Farinha acontece anualmente lá na cidade de São Domingos. E a festa do domingo à noite estava muito embalada, muita gente. Só que tinha um homem dançando próximo às caixas de som que ele estava armado. Exatamente. Um revólver na cintura. Diversas pessoas chegaram pra ele. O senhor tá dançando armado. Nós vamos falar pro delegado. Ele não botou fé. Daqui a pouco chegou toda a guarnição acompanhada do delegado da cidade, que constatou a veracidade da informação e o homem foi abordado. Mas aí ele jogou a arma debaixo da caixa de som. O policial viu, pegou a arma e ele também foram levados para a delegacia. Que coisa. Mas, Fabio, olha, eu quero fazer um registro. O pessoal do Tático 12, do 1º Batalhão da Polícia Militar, foi acionado pelo CIOSP para atender um caso de Maria da Penha. Briga de marido e mulher lá no Santa Maria. O Tático 12 estava na região do Inácio Barbosa e então foi atender o pedido. Chegando na Etelvino Alves de Lima, aquela avenida nova que passa por trás do São Conrado, Orlando Dantas, vai sair no Marivan. Exatamente ali. Vinha um Fiat Uno com três pessoas, num desespero tremendo. Uma mulher gritava, outra andava com a mão, uma coisa assim. Os policiais então ficaram impacientes, pararam a viatura de forma estratégica, para ir ver o que estava acontecendo dentro daquele carro. Chegando lá, as três pessoas continuaram em pânico, porque tinha uma criança de cinco meses, que não respondia mais a nada. A criança estava desmaiada. A informação é que ela teria se engasgado com um pedaço de carne ou algo semelhante. Os policiais do 1º Batalha, um deles, pegou a criança, começou a fazer, a aplicar a manobra de rei lixo. É uma técnica, certo? Depois foi feito massagens cardiovasculares e aos poucos a criança foi dando sinais. Momento de muita emoção para os familiares, também para os policiais, que naquele momento estavam ali prestando os primeiros socorros àquela criança de cinco meses. Poucos minutos, a criança já estava respondendo bem, já tinha os batimentos cardíacos, e então os policiais levaram a criança lá para o Fernando Franco, o hospital do Conjunto Augusto Franco, onde foi entregue a autoridade médica. E aí os policiais acompanharam. Graças a Deus, a criança passa bem. E aqui os nossos parabéns para o tático 12 do 1º Batalhão da Polícia Militar, por esta ação com esta criança de cinco anos de idade. Na cidade de Pirambu, veja bem, um homem em uma motocicleta, ele não sabia se fazia caracol, zigue-zague, se empinava, se subia em calçada, estava endiabrado. Tomou umas duas, não tomou umas quatro. Ele passou da conta. Em determinado momento, ele passou por uma barreira policial. Policiais fazendo uma blitz, ele passou direto, não atendeu o comando, o policial aí puxou o revólver, rapidinho ele parou. Mas quando ele desceu da moto, os policiais sentiram logo o mau hálito de álcool, e também ele não estava bem, não se segurava em pé, de acordo com os policiais. Os procedimentos começaram a ser feitos, ele fez o bafômetro, neste momento surgiu o namorado da sobrinha do homem. Perguntou o que está acontecendo aqui, quanto é que vocês querem para liberar ele? Os policiais olharam e disseram você está preso também. Resultado, os dois foram levados para a delegacia da cidade de Pirambu, porque oferecer dinheiro é crime. Um homem foi preso em sítios novos, sítios novos, no sítio marroquino, lá na cidade de Poço Redondo, no sertão sergipano. Populares acionaram a polícia, esse homem estava atirando em via pública. Lá chegando, os policiais apreenderam com ele uma espingarda calibre 26. calibre 26, ela foi apreendida. Já aqui na região da Grande Aracaju, um assaltante tomou um telefone de um estudante dentro de um ônibus sobre a ameaça de uma faca. Minutos depois, este elemento foi preso pela polícia. E um homem deu entrada no hospital de Itabaiana com uma facada na cabeça. Essa notícia logo, logo, logo se espalhou em Itabaiana. o pessoal da polícia foi lá no hospital regional e encontrou um homem que tinha levado a facada na cabeça. Ele conversou com os policiais, não conversou muito, mas deu a dica. A facada quem deu foi minha sogra. Eu estava em casa e do nada ela me deu a facada. Bom, a polícia agora vai investigar se realmente do nada, como ele falou, recebeu uma facada na cabeça desferida pela sogra. Olha, já em São Cristóvão, uma van, uma van foi assaltada. Elementos armados, ali na altura do povoado Feijão, levaram vários celulares, relógios, objetos das pessoas que estavam dentro da van. A informação é que os elementos estavam armados de faca. Polícia diligenciou, mas não conseguiu prender os elementos. E a rádio patrulha, mas uma traficante turista, essa veio lá de Santos, São Paulo, daqueles ônibus, né, que fazem o bate e volta, e não é de empresa famosa. Ela estava em um desses ônibus com 16 quilos e 300 gramas de maconha, mais 400 gramas de cocaína. Ela foi surpreendida com o pessoal da rádio patrulha, que já estava sabendo de alguma coisa. foi fita dada. Resultado, a mulher, quando abriu a mala, a polícia encontrou lá a droga, ela recebeu voz de prisão e foi levada para o DENARC, porque aí consiste em tráfico interestadual.